E aí, galera, tudo bem? Bora pra uma surpresinha pra vocês. Eu ia ficar 30 dias me alimentando de forma X, comendo pão, comendo doce que vocês sabem... Eu tenho que aprender a olhar pra câmera, né? Comendo doce que vocês sabem que eu amo. Eu aguentei ficar 20. Então, hoje, tecnicamente, estou voltando pra um reset. Mas um reset de 30 dias? Não. E por que eu fiz isso? Pra mostrar pras pessoas que, depois que você, entre aspas, escorregou, que foi uma bela de uma escorregada de 20 dias, você não precisa voltar pra um reset de 30 dias pra voltar pros eixos. Por que eu não aguentei 30 dias? Tô muito inchada. Olha a minha pele. Minha pele já tá gritando. E olha, eu tô fazendo muitos tratamentos na LINE, então, assim, lá na Sigma Laser. Por isso que ela não está pior. E aí, eu resolvi fazer isso pra vocês verem o seguinte. Eu vou ficar quanto tempo no meu reset? Eu não sei. Até a hora que eu me sentir bem. Então, isso pode ser 5 dias, 10, 20, 30. E vocês vão acompanhar comigo aqui todo santo dia. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu estou de corpo. Porque eu dei uma inchada. Legal. Peraí, tiro no espelho. E aí, vocês vão acompanhando comigo. Peraí, vou virar aqui. Então, gente, tô no banheiro aqui da piscina, tá? E é um depósito aqui também. Então, ó, tô super inchada. Tá vendo? Isso não é o meu normal. Nem aqui, nem na China. Aqui, eu não tava mais com isso. Celulite, que eu não sei se vai dar pra ver aí. Acho que não vai dar pra ver celulite. Mas tô cheia de celulite, tá? E detalhe, não treinei tanto também nesses dias. Eu fiquei esses dias também sem muito treino. Então, hoje... Bom, então tá. Eu vou tirar foto pra ir mostrando pra vocês também. Porque só aqui não dá pra ter noção. Porque, de verdade, tô com celulite. Ok? Então, peraí que eu vou virar a câmera. Então, galera, é isso. Aí, como que foi meu dia hoje? Sofrido. Por quê? Gripe do carbo me pegou. Legal. Tive uma dor... Primeiro que eu não tive apetite no café da manhã. Não consegui tomar café da manhã. Eu tomei meu café preto e uma banana da terra no óleo de coco. E... O que mais? O que mais? Ai, estou dolerida ainda. Meu almoço também foi... Dois pedaços de carne e uma manga. Não tava com apetite. E aí, me deu uma dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça que eu não estava aguentando. Eu dormi duas horas hoje de tarde, pra vocês terem uma noção. E agora, eu... Tecnicamente, não comei nada ainda. Eu tava fazendo receita que eu gravei pra vocês. Aí, eu fui experimentando o que eu tava fazendo. Mas fazer uma refeição eu ainda não fiz. Vou entrar um pouquinho na piscina agora, porque tá muito calor. Enquanto eu trabalho. Tô na piscina, trabalhando pelo celular. E aí, vocês vão acompanhar comigo. Provavelmente, uns 30 dias. Vamos ver primeiro quantos dias que eu vou ficar no reset. Então, sim, hoje é dia... Vamos ver que dia que é hoje. Eita. Peraí. Então, hoje, dia 25 de janeiro. Estou no primeiro dia do meu reset. É um reset como? Os resets que eu faço é básico. Tem muita gente que... Olha pra câmera, Samanta. Muitas pessoas não sabem o que é um reset básico. O reset básico, ele tem no livro Food Freedom Forever. E você deixa de fora glúten, lacinhos e álcool. Acho que são esses três, se eu não me engano. Eu tiro também um açúcar por opção. Então, são esses quatro grupos que eu vou deixar de fora. E vocês vão acompanhando o meu dia a dia. Sempre que eu estiver no meu café da manhã, eu vou conversar com vocês. O vídeo sempre vai de noite pro canal. Não vai ter muita edição, vai ser uma coisa assim, sem filtro. Se eu estiver de maquiagem, eu vou estar. Se eu não estiver, eu não vou estar. E eu espero que vocês gostem. Mas é pra vocês terem uma noção que a escorregada, ela faz parte da sua liberdade alimentar. Só que não quer dizer que você precisa voltar pra um reset de 30 dias. E aí, vocês vão acompanhar tanto esse meu reset básico e uma parte da minha liberdade alimentar. Pra vocês entenderem as minhas escolhas alimentares, ok? Espero que vocês gostem. Beijo. Super, hiper, mega descabelada, ó. Minha caneta aqui, ó. Tá segurando meu cabelo. Tô tomando um café agora. E eu falei que eu não ia treinar, mas eu vou treinar. Porque o meu querido marido falou pra gente fazer uma caminhada aqui no condomínio mesmo. Então, eu vou caminhar de leve. Comer agora um ovo com banana da terra. Bom, indo tomar banho. Já jantei. Só que eu não vou falar o que eu jantei. Porque é a receita que eu vou postar pra vocês. Semana que vem ou daqui a duas semanas. Então, tem muita coisa que eu vou comer. Que é o que eu faço. Que eu não vou falar pra vocês o que eu tô comendo ainda. Que é surpresa. E fiz uma hora e dez de caminhada aqui no condomínio. Tomar um banho. Fazer as unhas. Sim, eu faço as minhas unhas. E é isso.